O professor e artista Vinícius trabalha em vários segmentos do mundo das artes, que vai desde a pirografia, que é a arte de decorar a madeira com marcas de queimaduras, feitas através de um pirógrafo, e livros confeccionados com coadores de café usados. Conversando sobre a dificuldade de ter um livro na época, de ter que pagar editora, de ter que buscar isso, de trabalhar com livros de editoras nas escolas, foi aí que eu tive a ideia de usar o filtro de café para trabalhar pedagogicamente nas escolas, fazendo o livro e tudo. Eu já tinha visto pessoas escrevendo o filtro de café também há muito tempo, nos anos 90, como se fosse um fanzine, mas nada muito sério como o livro que eu pensei agora. Os livros são confeccionados com filtros de café usados, lavados e depois de secos, os livros encaminhados para a finalização, que é a parte principal do processo, onde são inseridas as poesias. Antes eu fazia na máquina de escrever, só que eu perdia tamanho, espaçamento, com questão a reciclagem também, a máquina não ajudava muito, então eu consegui fazê-los impressos, né, para poder produzir mais e ganhar essa mobilidade também de imprimir o desenho que eu faço. O professor leva seus trabalhos para dentro da sala de aula, incentivando seus alunos a importância de reaproveitar materiais como os filtros de café. Assim, trabalha práticas de sustentabilidade e fala do seu objetivo com os alunos. Dentro de cada processo que você mostra ali, de cada período histórico, de cada forma de ter o poema, por exemplo, o Aicai mesmo, você entra no contexto histórico, dá para colocar, eu também tenho outros estilos de poesia que eu coloco, né, apresenta o soneto, apresenta o cordel, então a gente consegue encaixar no currículo também. Para conhecer um pouco mais sobre os trabalhos desse artista ou adquirir uma de suas obras, é só entrar em contato. Eu tenho o meu Instagram, né, também tenho o Facebook, o Instagram é arroba viniuai, de mineiro, né, que pode entrar em contato, que aí eu troco o livro pelo filtro e tem a associação de artesão, né, aqui em Alfenas, que fica ali na rodoviária antiga, que também tem meus livros lá e eu me encontro lá também, quem quiser saber também dos outros trabalhos também. E aí 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 Tchau, tchau.